Fala meus amigos, beleza? Galera, nesse vídeo aqui eu vou te mostrar o passo a passo de como trocar o cartucho de tinta dessa impressora da HP, tá? Estou falando aqui desse modelo Advantage 2376, tá bom? Mas é claro, esse tutorial serve para qualquer impressora nesse modelo assim, beleza? Olha só, então o que você vai fazer para trocar o cartucho? Bem simples, tá? É só deixar o like aqui nesse vídeo porque a meta de likes é 2 mil likes, ajuda a gente aí, beleza? Bom pessoal, então vocês vão aqui abrir essa gavetinha, né? Normalmente você deixa assim para a folha sair impressa já aqui E o que você vai fazer? Você vai então puxar isso daqui, olha, você vai puxar, beleza? Deixa aqui logo eu ligar ela na tomada, beleza? Deixa eu ligar ela na tomada aqui, né? Olha só, deixa eu desligar aqui a nossa Alexa, olha só Opa! Pronto, liguei aqui a nossa impressora E por que eu liguei? Porque quando a gente abrir aqui Normalmente os cartuchos já vão aqui automaticamente para o meio, tá? Então deixei ligado, né? Ela já está aqui fazendo um barulho E o que eu vou fazer? Ela já está ligada aqui, olha só E aqui ele já está movimentando, né? Eu vou esperar ela parar um pouquinho esse barulho aqui Que é para a gente, então, puxar essa tampinha Pronto, parou? Eu vou puxar aqui a tampinha É só baixar para baixo, olha Pronto, olha E está aqui o cartucho, olha, automaticamente ele veio para cá, beleza? Se não vier, você pode então simplesmente dar um leve puxãozinho assim que ele vem, tá? Você vem puxando assim, beleza? E é isso, mas eu recomendo que para você puxar aqui Se ela não vem automaticamente, você desliga da tomada, beleza? Você também pode puxar assim que não vai dar problema não, beleza? Então aqui, olha só, você vai puxar, tá? Aqui, olha É só puxar aqui, tá? Se você vai trocar o colorido ou o preto, tá? É só puxar aqui, olha É só puxar aqui nessa parte de cima, olha Não está focando? Olha Puxou, pronto Você não vai botar muita força não É bem fácil de soltar ali, tá? Então, né? Olha só Nesse formato aqui A nova que você for colocar Vai ter um adesivozinho aqui Você tira, tá? Não deixa o adesivo não E também não pega aqui com os dedos aqui não, beleza? Então, você tira o adesivo da nova Aí você vai colocar, tá bom? Olha só É só então colocar dessa forma aqui, olha Tá bom? Dessa forma aqui, tá bom? Então você vai lá E olha Tá bom? Como é que coloca, olha Tá vendo aí? Aí aqui ela vai ficar assim, olha Aí é só você empurrar ela, olha Deixa eu ver se eu consigo te mostrar melhor Deixa eu ver se eu ligo o flash aqui, galera Deixa eu ligar o flash que é para ficar melhor Tá bom? Então vamos lá novamente Dessa forma aqui É só você colocar aqui, olha Colocou Tá? Ela vai ficar assim, caidinha Aí você vai só forçar Olha, forcei e pronto Ela encaixou de boa, tá? Então dessa forma você sobe aqui Tá? Sobe Tá? Olha Fechei Pronto Agora quando você É... E no caso, imprimir agora Pela primeira vez Ela vai emitir uma folha De atualização, né? Para ver se está tudo ok Que é uma folha que vem toda numerada Toda riscadazinha Tá? Porque quando eu troco cartucho Normalmente A impressora A primeira impressão Após trocar o cartucho É uma impressão Que é toda numérica, né? É um teste que a impressora faz Para ver se está tudo ok Com o novo cartucho Beleza? E aí depois Já vai estar funcionando Normalmente Beleza? Você também pode conferir Como é que está Num aplicativo Da sua impressora Pelo computador Beleza? Então é assim que você Troca o cartucho Da sua impressora HP Nesse modelo Assim Tá bom? Se gostou do vídeo Deixa o like Se inscreva no canal E até mais Se inscreva no canal